E o Goiás venceu o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano, venceu e saiu na frente do Anápolis nessa disputa pela vaga na grande final do Campeonato Goiano de 2023. Gol de Bruno Melo garante a vitória, teve lance polêmico e com a vitória o Goiás já está garantido na Copa do Brasil de 2024. E mais informações logo depois da vinheta. Alô, torcida Esmeraldina, seu homem verde. Eu sou Goiás Esporte Clube, eu sou Goiás... Saudações Esmeraldinas, o jogo foi difícil, o jogo foi truncado. Tivemos aí um Anápolis muito qualificado, muito bem treinado, muito bem postado dentro da sua proposta para este jogo. Goiás encontrou dificuldades, mas conseguiu a vitória. Teve lance polêmico sim, o Hilton Pereira Sampaio acabou manchando um pouco a vitória do Goiás. Mas quem não erra é você, torcedor do Goiás, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Com um like você ajuda esse conteúdo aqui do Sintonia Esmeraldina a chegar para mais torcedores do Goiás. Se inscrevendo, você acompanha aqui todo o conteúdo e ativando o sininho você fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal do Sintonia Esmeraldina e tudo o que acontece com o Goiás Esporte Clube. Lembrando você que toda segunda-feira às 8 horas da noite tem live verdão com muita resenha, muita opinião e informação sobre o Goiás Esporte Clube. Porque o canal do Sintonia Esmeraldina é feito de Esmeraldino para Esmeraldino. Então para falar sobre Goiás 1, Anápolis 0, Anápolis 0, Goiás 1, eu preparei aqui um material com algumas informações e logo em seguida um pouco de opinião de como foi o jogo aí, esse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Goiano de 2023. Aqui informações sobre o jogo, Goiás que saiu na frente aí nessa semifinal, o gol do Bruno Melo e mais uma assistência do Sander, né? Sander aí que já acumula aí, acredito que 5 assistências só nesse Campeonato Goiano de 2023. O time do Goiás que foi aí com a sua 17ª escalação diferente no ano, né? São 17 jogos e 17 escalações diferentes do Egoto Ferreira para o Goiás. Nesse jogo, o Egoto Ferreira preferiu escalar o Palácios com o Meia no lugar do Cauã. Então o Goiás foi com o Tadeu, Bruno Melo e Halter na lupa de Zaga, Sander e Apodi, Felipe Ferreira, Zé Ricardo, Palácios, Vinícius, Gê Gonçalves e Nicolas. Os números do jogo, né? Aqui mostra um pouco do que foi o jogo do Goiás, do que foi o jogo entre o Goiás e Anápolis, né? Um jogo bastante equilibrado, né? Foram 11 finalizações para cada um. 3 finalizações no gol do Anápolis, né? No caso do Goiás, o Goiás finalizou mais vezes no gol, foi mais certeiro, né? Foram 6 finalizações dentro do gol. Foram 4 escanteios para o Anápolis e 5 para o Goiás, 1 impedimento para o Anápolis e 4 impedimentos para o Goiás. Curiosidade aqui é que são 3 impedimentos do Apodi. Não vou arriscar me dizer que foram os 4, porque o 4 não me lembro, acho que foi o Nicolas que estava impedido. Foram 3 cartões amarelos para o Anápolis e 5 para o Goiás. Os primeiros jogos da rodada da semifinal já foram feitos, né? O Goiás venceu o Anápolis por 1x0 e o Atlético venceu a Aparecidência por 1x0. A classificação geral fica da seguinte maneira, né? O Goiás segue líder com 35 pontos, o Atlético vem em seguida com 34, a Aparecidência com 20 e a Anápolis fechando ali os 4 primeiros com 19 pontos. Então o Goiás já garantiu a sua vaga na Copa do Brasil, porque no mínimo ele fica em terceiro lugar do campeonato goiano. O Goiás, caso fique fora da final, já está garantido aqui o terceiro lugar, porque, por exemplo, a Aparecidência, caso vencesse o Atlético ontem e o Goiás perdesse, ainda teria chance de alcançar o Goiás na pontuação geral, ao menos, do campeonato, caso vencesse todos os jogos. Agora, Goiás garantido matematicamente na Copa do Brasil de 2024. Os próximos jogos do Goiás, temos aí na quarta-feira, jogo difícil, hein? Jogo difícil, jogo lá no Marabá, viagem longa. Goiás e Águia do Marabá, Goiás como visitante, segunda fase da Copa do Brasil. Não tem vantagem nenhuma, né? Empatou, é pênaltis, é jogo único, jogo difícil. No domingo que vem, às 16 horas, tem o jogo da volta da semifinal. E na quarta-feira que vem, no dia 23, tem aí Goiás e Brasileiras pelo jogo da volta das quartas de final da Copa Verde. Agora, um pouco sobre o prinhão de como foi o jogo. No início do primeiro tempo, o Goiás tinha a posse de bola, mas o Anápolis era mais perigoso. O Anápolis teve mais chances de gol, né? Embora que a primeira chance de gol do jogo foi do Apodi, logo no início, de cruzamento do Sander. E o Apodi chega finalizando por cima do gol. Mas o Goiás conseguiu suportar bem isso, né? O Goiás tinha a posse de bola, mas a posse de bola mais no seu campo de defesa. Então, o Anápolis recuperava essa bola e conseguia sair ali jogando e conseguindo criar algumas oportunidades. No primeiro tempo, o que me incomodou nesse período, onde o Goiás tinha a posse de bola, mas não tinha muita criação, era que o Goiás estava cedendo um pouco mais de espaço entre a zaga e os seus volantes, onde o Anápolis conseguia explorar. E é dentro disso que muda-se o jogo. Quando o Felipe Ferreira passa a ter o maior controle de bola na saída ali, ele até foi um dos melhores jogadores em campo do Goiás, ele passa a levar o Goiás mais ao ataque e o Goiás fica melhor. Aos 30 minutos, o Goiás fez um gol, mas estava impedido, né? O Apodi estava impedido, né? Uma bola no rebote de um chute do Diego Gonçalves. Então, depois dos 30 minutos do primeiro tempo, o Goiás passou a frequentar mais o ataque. A jogada sempre saindo com o Sander e o Apodi. Diego Gonçalves e Vinícius não tinham muita criatividade. O Vinícius até conseguiu criar algumas oportunidades ali no final do primeiro tempo. Teve uma finalização onde o Goiás tem uma bola na trave, né? Um chute de fora do Vinícius, a bola pinga antes do goleiro, o goleiro rebate nela, né? E a bola sobe e bate na trave. Isso foi a tônica do primeiro tempo. No segundo tempo, o Anápolis não conseguiu se impor da mesma maneira que fez no primeiro tempo. O Goiás conseguiu se manter no campo de ataque, né? Teve a pós-de-bola agora. Que no primeiro tempo o Goiás tinha a pós-de-bola no campo de defesa, passou até a pós-de-bola no seu campo de ataque. Tivemos aí o lance polêmico, o lance onde o Vinícius, né? Na disputa de bola, acerta com o cotovelo, né? Ali, o jogador do Anápolis. O Vinícius não faz um movimento assintoso de dar uma cotovelada assim, né? O Vinícius levanta a bola e empurra o jogador, né? Ele desloca o jogador do Anápolis. Pra mim, pênalti, né? Mas a arbitragem entendeu que não. Até o analista de arbitragem depois do jogo falou que ali era uma disputa de espaço e tudo mais. Mas pra mim, pênalti. E ali o Ito Pereira tava bem posicionado, poderia ter feito a marcação do pênalti. O Ito Pereira que errou em outras oportunidades durante o jogo. Teve foto pro Goiás que deixou de dar. Ele deu um cartão amarelo pro Zé Ricardo, que era pra ser pro Bruno Mello, né? O Bruno Mello que faz a falta do Zé Ricardo, que leva o cartão amarelo, né? Não entendi o porquê que ele deu esse cartão amarelo para o Zé Ricardo. Mas ali, nesse lance do pênalti, o Ito Pereira errou. E um erro que poderia, sim, mudar o que veria acontecer no jogo. Porque o Vinícius já tinha cartão amarelo. Ele faz o movimento que eu considero como falta. Nisso, ele poderia ser expulso, né? No mínimo, ele levaria o cartão amarelo e seria expulso. Goiás com menos um e um pênalti a favor do Anápolis. Na comparação do pênalti, daí acontecer muita coisa. Mas a grande chance de gol é clara para o Anápolis. Então, poderia, sim, mudar o contexto do jogo dali para o final. Deixa aqui nos comentários a sua opinião se foi pênalti ou não. Vamos ver aí. Foi pênalti? Para mim, foi. Dizer para mim a sua opinião. Logo em seguida, né? Esse lance foi aos seis minutos do segundo tempo. Aos oito, o Goiás faz o gol, né? No cruzamento do Sander para o Bruno Melo. O Bruno Melo cabeceia sem chance para o goleiro ali. Cabeceia para o chão ali, como diz o manual. Após o gol, o Goiás continuou premovalecendo dentro do campo de ataque, né? Tivemos aí a entrada do Cauã, que melhorou bastante o time ali no meio de campo. Não conseguiu fazer coisas que o Palácio não vinha conseguindo fazer. Mas é por conta de característica. O Palácio é um cara que pega a bola mais do meio para o ataque. O Cauã, ele consegue vir até os volantes, receber essa bola e conduzir a bola durante o meio de campo. E foi numa dessas conduções de bola dentro do meio de campo que ele achou uma oportunidade clara para o Apodi. O Apodi desperdiça um gol, claro. O Apodi que no segundo tempo perdeu dois gols, duas chances claras de gol. Essa do Cauã foi a maior. O Apodi é aquela coisa, né? É um lance de Pelé e 10 de Mané. Não tem... É um jogador flocórico. Jogador que se entrega, mas como perde a oportunidade, o Apodi. Então o Goiás controlou o jogo. Tivemos a entrada do Johnny Lucas, que forçou muito a marcação. E nisso o Goiás foi controlando o jogo até o final do segundo tempo, final do jogo. O Goiás poderia ter saído de Anápolis com o Flacar melhor, né? Poderia ter feito mais gols. Mas tivemos aí um lance que pra mim poderia ter mudado a história do jogo, que foi o pênalti para o Anápolis, né? Então, nisso... Mas isso não mancha pra mim a vitória que o Goiás construiu. Porque o Goiás foi melhorando dentro do jogo. O Goiás foi demorando em se encaixar e foi melhorando durante o jogo. Então o Goiás terminou o jogo melhor que o Anápolis. Foi melhor. Foi mais efetivo, né? Com as alterações, o Goiás conseguiu se impor, criar chances de gol e pisar dentro da área do Anápolis. Atuações de destaque, né? Tivemos aí... A dupla de zaga pra mim foi perfeita. Halter e Bruno Melo foram muito bem. Bruno Melo acabou fazendo gol. O Sander, um monstro. Felipe Ferreira, muito bem no jogo. Cresceu durante a partida e dominou o meio de campo. Cauã entrou muito bem. Johnny Cruz também entrou muito bem. Contribuiu aí para a vitória do Goiás. Goiás agora que vai enfrentar o Águia de Maravá fora de casa pela Copa do Brasil. E no próximo domingo decide aí contra o Anápolis a vaga na final do Campeonato Goiano. Diz aqui nos comentários o que você achou do jogo. Quem foi o melhor do Goiás. Diz pra mim se o pênalti mancha a vitória do Goiás. Vamos debater aí sobre isso. Lembrando você que toda segunda-feira tem live verdão pra falar um pouco mais de Goiás, pra falar da semana, falar de Sul-Americana, falar de Copa do Brasil, falar de Campeonato Goiano e muito mais. Lembrando que tem presença feminina aqui ainda celebrando o mês da mulher, né? Celebrando aí o Dia Internacional da Mulher. Te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para os próximos vídeos e próximas lives. Agradeço você que ficou comigo aqui até esse momento no vídeo. Aqui quem falou com você foi Guilherme Sampaio e o Sampa Mito. Até o próximo vídeo ou a próxima live. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho